Está em Dó menor, primeiro grau, depois para quarto grau, depois ele faz 2, 5 para o primeiro grau de novo. Depois ele vem e faz um 2, 5 para Ré bemol, você pode pensar que é Ré bemol em uma nova tonalidade. Ou você pode pensar que esse acorde é o segundo grau baixado, então ele fez um 2, 5 para um segundo grau baixado. Esse segundo grau baixado, você pode pensar que ele é um segundo do frígio, ou você pode pensar que ele é o segundo napolitano. Napolitano, em regra, ele vem na primeira inversão, mas hoje em dia já é muito comum usar ele no estado fundamental também. Então ele faz aqui um 2, 5 para esse acorde de empréstimo modal, ou seria um acorde segundo grau alterado, tanto faz. E depois ele volta 2, 5 para o 1. E aí faz o 5, às vezes faz 2, 5, faz um turnaround aqui e volta. Então não tem nada de mais na análise.